A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou fazer vídeos pequeninos, né? Pensando, né? Você conhece isso daqui? Entendeu? Conhece isso daqui, ó. Pensando, né? Bem, certas manifestações dos nossos queridos irmãos e explicando alguma coisa assim em termos pontuais, né? Vídeos curtos, pequeninos, né? Então vamos pegar aqui o texto do nosso irmão Roger Alves. Roger Alves. Veja só, ele está falando, fazendo uma exposição sobre a lei. Uma comunidade de crenças da congregação está fazendo uma exposição sobre a lei. E ele diz a certa altura, diz assim, Não foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, e sim, o anjo do Senhor, que é Cristo. Então, é, o Senhor Jesus não é Deus para ele, é evidente, né? Jesus é um anjo. Na realidade, ele está na apostasia das doutrinas da congregação que estão no Brasil. Está aí, né? Defendendo a placa da igreja, né? Mas está na apostasia das nossas doutrinas originais. Porque estou procurando aqui o nosso inálogo, né? No final tem os pontos de doutrina, está aqui, ó. O terceiro ponto de doutrina. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita a carne. Havendo assumido uma natureza humana no vento de Maria, Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas. A divina e a humana. Por isso, Jesus Cristo é chamado de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, você que está vendo meus vídeos, fica sabendo, né? O que você viu, o que eu mostrei aqui, né? No nosso inálogo, né? Esses pontos de doutrina, isso tem uma forte fundamentação bíblica, né? Desde o livro de Gênesis, até o Apocalipse, né? É impossível ignorar isso da Escritura Sagrada. É impossível ignorar a pessoa, a divindade do Senhor Jesus dentro da vida. Mas como são homens pervertidos, apóstatas, até das nossas doutrinas originais, esse camarada aí, ele levanta na congregação, presta atenção, ele faz essa confissão. É um repeteco, né? É um repeteco, ele diz assim, agradeça a Deus por ter me chamado nesta bendita graça, que é a igreja, né? É a congregação, não é o Deus se manifestando no mundo, como um homem, assumindo, pagando na cruz do Calvário, nos nossos culpos, nos nossos pecados, para nos justificar, para nos justificar diante dele mesmo. Não, isso aí não é a graça. A graça é um sistema religioso, né? Estou falando mal da congregação, não, isso é geral, tem em todos os lugares, cheio de homossexuais, adultos, ladrões, mentirosos, hipócritas, até, isso é geral, isso é geral. Não estou falando mal da congregação, não, vocês ficam muito machucadinhos quando a gente fala isso, você fala essas verdades, mas é verdade, não tem como negar. Então, ele diz lá, que agradeço a Deus, por ter me chamado nesta bendita graça. Ô, Roger Alves, dá uma vergonha na cara, se Deus te chamou para essa bendita graça, e essa bendita graça, tem essas doutrinas aqui, procure se informar a respeito delas, e abraça essas doutrinas, entendeu? Em vez de falar, heresias diabólicas, como essa que você pronunciou aí no seu texto. Olha, meu querido Roger Alves, não fica com raiva de mim não, tá? Nada de babar pelos cantos da boca, ficar agitadinho e tal. Me ama, tá bom? Me ama como eu amo você. Eu como eu amo você. Eu, eu quero o benefício da sua alma. Eu vou entrar na glória do meu Deus, entende? Vou viver com ele por toda a eternidade. E se possível, eu quero que você vá junto comigo. Então, então, abraçados, que tal? Não tem um bom propósito a respeito, a teu respeito, é verdade, né? Faço isso, e nem posso fazer de maneira diferente, tá? Porque eu creio que o meu Deus te amou, a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário, pra levar você pra glória dele, eu não posso fazer diferente. Não posso fazer diferente. Então, as coisas que eu estou dizendo pra você, não se ofenda, não fique agitadinho, não fique nervoso. Lembre-se, tem um provérbio até, né? Diz assim, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu sei que a correção, a repreensão, dói, mas não é pro teu mal, não, não é pro teu bem, tá? E ora a Deus por mim, olha, humildemente, humildemente, peço que você ore a Deus por mim, tá bom? Pra que me dê luz, Deus me ilumine, me dê luz, a palavra serve, pra conversar com vocês aí, tá bom? Agora, se você quiser orar o contrário disso, pra ver o Deus me destruir, pra Deus me botar uma enfermidade terrível na minha vida, me botar no fundo de uma cama, numa cadeira de rodas, não tem problema. Pode orar. Eu vou ser mais abençoado do que você, do que sou agora. Entendeu? Porque esse Jesus maravilhoso é aquele que transforma maldição em Deus. Você me amaldiçoa e ele pega vir aí sim. Entrega nas minhas mãos a bênção da parte da mão dele, da parte dele. Eu sou mais bem abençoado, tá bom? Então, encerro o vídeo por aqui. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está vendo meus vídeos, entendendo, estou falando a verdade, mostrando, né, o que, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que estão aqui, ó, no final do nosso cenário. Eu estou com o cenário todo malhadinho, todo judiário, mas está aqui na minha louca. E, o que a Bíblia, né, este livro que os homens jogaram no lixo, né, o que ele diz a respeito de elas? Você está vendo aqui, está conferindo? Por favor, divulga os meus vídeos nas redes sociais, Facebook, Instagram, entendeu? lá nas comunidades do Google+, do Twitter, nos fóruns de debate, da congregação, nos fóruns da Irmandade, nas comunidades aqui, são centenas de comunidades reunindo milhões de pessoas, entendeu? Para que nossa Irmandade conheça a verdade, saia desse engano religioso, diabólico, porque estão todos indo para o inferno, tá bom? e se inscreva no meu canal, tá bom? Um beijo nos nossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. e se inscreva no nosso Amém. 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 Amém.